Eu tenho vergonha de morar nessa rua, o prefeito arrumou todas as outras ruas e deixou a nossa nessa situação. Eu já caí aqui, tô com problema, tô em fase de recuperação, tive que fazer cirurgia e a minha cirurgia ficou em 3.500, agora eu tenho que trabalhar pra pagar essa vergonha dessa rua nossa aqui. O prefeito não dá dentinho pra nós, nós estamos aqui nessa situação, choveu, nós estamos sem rua. Se um dia a pessoa precisar sair doente aqui, tem que carregar até embaixo na rua, porque não tem condições de uma ambulância passar aqui. Tô falando pra vocês virem aqui e verem a nossa situação. Obrigado.